Me ajudem a fazer a caixinha de areia aqui e nós temos que ler, eu não sei nem o nome dela. O nome dele é Shadow e o nome dela é Boldak. Peraí, peraí, quem mais aí é Crazy Cat Lady ou a louca dos gatos como eu? Levanta a mão. Vocês também escutam, ai eu odeio gato toda vez que vocês falam que gostam de gato. Comigo acontece isso o tempo inteiro. Por que as pessoas se acham no direito de falar isso, hein? Com cachorro isso não acontece, interessante, né? Quando eu falo que gosto de cachorro eu não escuto, ai eu detesto cachorro. Só quando falo que gosto de gato. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre o Foster Care ou Lar Temporário que eu estou fazendo aqui em Orlando para dois gatinhos. É uma mãe e um filhotinho. Nós já temos a Lola e a Lia no Brasil que estão com o meu marido lá. Nós estamos com a família dividida, como eu digo. Tem pra cá e tem pra lá. Então eu decidi fazer Foster Care, porque nós sentimos muita falta delas duas. Eu não pretendo trazer elas, pelo menos no primeiro momento. Eu ia trazer a Lia, a gata. Mas o meu marido me pediu pra deixar. A última vez que eu fui pro Brasil ele começou, ai ela vai ser pra mim de uma viagem, ai a Lola vai sentir falta dela. Ai eu, não, isso tudo não é problema. Até que a última coisa que ele falou foi, ai mas é que eu não queria, eu vou sentir falta dela. Eu, tá bom. Eu fiquei pensando, nós já temos com a família separada, né? Então, pensei que eu vou deixar ela lá com ele. Eles adoram dormir juntos os dois, né? Então eu vou deixar ela lá com ele. A Lola tem umas necessidades especiais. Às vezes ela tem que fazer esterudia, às vezes não, sempre. Ela já chegou a fazer três esterudias num ano só. E nós temos uma veterinária ótima lá. Então, a princípio, ela fica lá com ele, é melhor. E então nós tava sentindo muita falta de ter bichinho em casa. E a gente sabe, né, que nos abrigos tem muito bichinho pra ser cuidado. Nós já fizemos voluntariado antes em abrigo de bichinhos, mas foi trabalhando. Nunca foi como lar temporário de trazer bichinho pra casa. Então eu acabei escolhendo mãe com filhotes ou filhotinhos, seja gato ou seja cachorro. Ai eu vou mostrar pra vocês como é que é que funciona aqui. Eu fiz um treinamento, eu vou contar tudo. Eu pensei em escolher filhotinhos porque eu acho que se fosse um adulto machucado ou doente, especialmente machucado, eu acho que eu iria ter mais dificuldade em depois devolver pro abrigo. Eu ia querer ficar. Eu sabia que eu ia querer ficar de qualquer forma, meus filhos também. E já no primeiro dia nós já tava pensando em querer ficar. Mas nesse treinamento que eu fiz, uma das coisas que a mulher essa que deu treinamento pra nós, que ela é chamada lá de Foster Pro, ou Profissional em Lar Adotivo, digamos assim, ela contou que ela faz isso desde 2009 e ela já salvou mais de 600 gatinhos e que ela, pra não se apegar, ela pensa que ela tem que devolver o gatinho pro abrigo pra que outra pessoa adote, pra que a casa dela tenha mais espaço pra outros gatinhos, pra que ela possa salvar outros gatinhos pra poderem ser adotados. Então a nossa tarefa é deixar os gatinhos prontos ou os cachorrinhos pra serem adotados. No caso, essa que eu tô aqui, que é a propósito, eu não sei onde eles estão, porque eu acabei de chegar em casa e eles adoram se esconder de mim, especialmente o filhotinho. O pequenininho tá mamando ainda, ele tem um pound e meio, que eu acho que é uns 600 e poucos gramas, e ele precisa chegar a dois pounds. Os gatinhos, quando chegam a dois pounds, podem ser adotados. Então quando ele chegar a dois pounds e for desmamado, meninho, ó o que chegou aqui. Esta coisinha pitoca aqui, quando chegar a dois pounds e for desmamada, ela vai ser adotada, vai estar pronto pra adotar. Como é que eu vou devolver essa coisa aqui no do chão? Como é que eu vou devolver essa coisa aqui no do chão? Ele não gosta de ser apertado, ele não gosta. Ele já não quer saber, não quer saber. O nome dele é Shadow, e eu acho que foi exatamente ele o nosso modelo do treinamento. Se você não for foster before, eu recomendo que você... Ela vai mandar um e-mail para todo mundo e ela vai dizer que a 6-week-old kitten precisa blá blá blá. Eu sugiro que você achasse uma kitten que é 6 meses de idade, que é apenas short das 8 meses, é aproximadamente 1 pound a mês. Deixa eu mostrar a mãe. Essa é a Buda. Olha lá, olha pra lá. Ela não gosta de colo. Ó, a nossa Pantera. Essa é um pouco linda. Ela fala bastante. E como ela tá amamentando ainda, né, eles precisam dos dois ficarem juntos ainda e até ele ter o peso mínimo. Então a minha tarefa é essa. Desmamar ele, acostumar eles com a casa e deixar o pequenininho prontinho para ser adotado também. Um dos motivos que eu optei por filhotes é que eles são mais facilmente adotados. Então eu sei que eu vou deixar ele lá e em média, dois dias e meio, ele vai ser adotado. Eu vou procurar um lar pra Bodak, a mãe. Eu vou tentar anunciar nos grupos de mães do Facebook aqui. E eu vou ver se eu consigo um lar pra ela. Eu fiz um treinamento num domingo à tarde. Eles têm vários horários. Eles são bem abertos. Há horários diferentes. Tem várias opções. E depois que tu fizer esse treinamento, eles começam a te enviar as fotos dos bichinhos e dizem por quanto tempo. Eu vou mostrar aqui um e-mail como é que é, pra vocês verem como é que eu recebo. É assim, ó. Aí tem a fotinho dele, de se ele tem alguma doença, quanto tempo vai precisar. E dá mais ou menos os detalhes principais, assim. Mas não dá muito detalhe de saúde, só de se ele vai precisar de algum tratamento. No caso deles, como eu tinha duas semanas, eu pedi pra ela, ó. Tem alguém aí que precise de duas semanas, uma, duas, três semanas? Aí ela me disse, eu tenho uma mãe com um filhotinho. E eu, ok, é meu. Hoje eu passo aí. E aí no final da tarde eu passei lá, eles estavam prontos, os dois numa caixinha. E eu só não tinha visto foto deles nem nada. Só quando eu abri a caixinha que eu conheci eles dois. Eu cheguei em casa e eles já se sentiram em casa no mesmo instante. É a coisa mais engraçada, eles dois. É a coisa mais engraçada. Aqui não diz muito do passado deles, eu recebo isso aqui, ó, que é o perfil deles, ó. A Bodak, a mãe, e o Shadow, o filho. Fala as características principais dele aqui, cor, idade e tal, o dia que ele foi pro shelter, pro abrigo. Fala aqui a medicação que ela tomou e aqui o exame físico, dizendo que tava tudo ok com ela. Às vezes eles estão recebendo tratamento pra, sei lá, infecção respiratória, ou foram atropelados, alguma coisa assim. No caso, os meus aqui não tinham nada, é só porque ela tava amamentando ainda e ele precisava ser desmamado, porque é muito pequenininho. Então, tem até um motivo aqui, ó, no caso dele. Tem aqui um motivo, ó, porque ele tava sendo amamentado. Foi até fácil ser aprovada pra isso, porque eu tinha tentado pra fazer outros voluntariados e tem que ser cidadão americano. Nesse caso aqui, não. Foi mais fácil, só tinha que fazer esse treinamento primeiro e depois eles te liberavam os bichinhos. Eles nos falaram, então, mais ou menos como é que funciona o shelter, os números, né, de quantos bichinhos por ano, quantos por dia. Falaram que nós estamos começando na estação dos gatinhos, ó, kitten season. E deu pra ver, assim, que qualquer ajuda é bem-vinda. Então, quem estiver aqui em Orlando, quiser adotar gatinhos ou quiser fazer foster care, a ajuda vai ser sempre bem-vinda. Então, eu saí de lá com a caixa, aquela, e uma sacola cheia de coisa. Eles me deram tudo, inclusive a caixinha pra areia, deram três, só aquelas formas descartáveis, metálicas. E deram a areinha, que na verdade é umas pedrinhas ali, que eu nunca tinha visto desse tipo. E deram comida, seringas pra dar a comidinha pro gatinho. Eles têm, inclusive, um biquinho pra colocar na seringa, que tinha que ter pedido lá e eu acabei esquecendo. Mas eu tô conseguindo dar pra ele assim mesmo, ele faz uma lambança e, na verdade, ele já tá comendo sozinho. Foi muito fácil me ensinar ele a fazer no lugar certo, ele já na primeira, ele pegou. E ela, desde o primeiro momento, ela já fez no lugar certinho. Ó, recebi comida também, recebi a ração, algumas medicações, medicações não. É, algumas outras coisinhas aqui. E no caso, como os meus estão saudáveis, eu só preciso voltar daqui a duas semanas pra fazer vacinação e pesar o pequenininho pra ver como ele tá. Quando ele atingir 2 pounds, aí eles vão ser castrados e eu cuido deles mais uns 3 dias, aí eu preciso retornar pro shelter. Sobre a personalidade deles, então. A Bodak, ela chegou aqui já se sentindo em casa. Ela chegou assim um pouquinho receosa, mas não muito. Depois de um dia, ela já tava fazendo o que todos os gatos fazem, que é se achando a rainha e querendo mandar em mim. Ela avisa quando a caixinha dela tá suja e exige que eu limpe na mesma hora. E ela também, como todo gato, não gosta de ter o potinho de comida meio vazio, tem que tá completamente cheio. Então ela exige que eu encha o potinho de comida. E ela mia pra me chamar. Ela mia pra chamar o pequenininho pra mamar também, mas ele já tá desmamando. Ele mama uma vez por dia e tal, eu deixo. Mas às vezes ela não tem mais muita paciência também, daí eu dou a comida pra ele e assim vamos indo. Ela protesta quando ela não gosta de uma coisa. Uma madrugada dessas, eu tinha tomado um relaxante muscular, porque eu tava com dor nas costas. E tava dormindo pesado e eu escutava ela miando, mas eu não conseguia levantar. Quando eu vejo esta gata, está lá fora da sacada, miando pra vizinhança inteira, como dizendo Olha aqui essa humana vizinhança, onde já se viu, eu sujei minha caixinha de areia e ela não foi limpar. Isso não é justo. Tava lá miando pros quatro ventos. Eu levantei correndo e eu fui lá e puta pra dentro, sua fiasquita barraqueira. E aí tive que ir lá limpar, aí pronto, aí ela ficou tranquila. O pequenininho, pra quem me acompanha no Instagram viu o meu drama no primeiro dia, né? Se vocês não me acompanham no Instagram é arroba lares e lugares, sigam lá. O pequenininho fugiu e se escondeu num lugar impossível. Foi aqui ó, exatamente aqui. Eu não sei até hoje como é que ele entrou lá, mas ele ficou duas horas escondido e eu já tava preocupada porque era muito tempo pra um gatinho pequenininho ficar sem comida, sem água, sem se mexer, sem miar, sem fazer nada. Eu não sou uma pessoa apavorada, mas eu, olha, eu tava começando a me apavorar. Aí nós fizemos um mutirão aí, saindo todo mundo fazendo, batendo palma, olhando por tudo, tirando tudo ao mesmo tempo. Só eu tinha olhado umas cinco vezes ali porque eu já tava apavorada. E até que a Bela conseguiu encontrar a belezurinha escondida ali. Ai miminho, miminho, que cagaço que tu deu em nós, que cagaço. Agora vai tomar água. Só que naquele primeiro dia, e isso que nós pegamos ele às quatro da tarde, ele conseguiu me dar assusto umas mil vezes, porque eu perdi ele umas quatro vezes. E agora eu já sei onde ele se esconde, mas todo dia ele encontra um lugar novo. Ontem, por exemplo, ele encontrou um lugar novo pra se esconder. Ele adora me dar susto. Shadow, sai daí! Sai daí! Olha que brabo! Ela é um doce, uma querida, uma lady. Ela tem uma paciência de jo com ele. E ele é um terroristinha, como eu falo. Ele é a coisa mais fofa, ele apronta todas. A primeira manhã, eu acordei com ele em cima da cama. Minha cama é alta, eu não sei como ele, aquela coisinha pequenininha, foi parar em cima da minha cama. Ele é um folgado, e ele vai pra cima da minha cama. Quando eu menos espero, tem alguma coisinha assim, bordiscando o meu pé. Mas é o flaninho! Eu vou deixar vocês agora com algumas imagens fofas deles. E vocês me comentem ali embaixo. Se vocês têm alguma dúvida ou querem saber alguma coisa a mais, tá? Fiquem com eles então, com as imagens fofas deles. Até mais! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!